Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento de oração. Estamos vivendo uma sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. E nesse momento eu convido você a unir a sua fé com a minha em torno do nome de Jesus. O nome que está sobre todo o nome, que é poderoso no céu, na terra e embaixo da terra. Esse nome que pode, sem dúvida nenhuma, livrá-lo da morte e da perdição, livrá-lo da desgraça, da miséria. Esse nome que pode operar curas e milagres na sua vida. Esse nome que pode mudar a sua história. Esse nome que tem poder para te tirar de um lugar de tristeza, de angústia, de derrota e levá-lo a um lugar de glória, de realização, de alegria, de felicidade, de paz, de regozijo na alma. Eu sei que há pessoas que me ouvem agora atribuladas de coração. Pessoas aflitas, pessoas angustiadas. Pessoas preocupadas, pessoas ansiosas. Eu sei que muitos daqueles que me ouvem agora precisam de um socorro urgente do céu. Eu sei que muitos talvez estão com a sua fé abatida, abalada, desgastada. Porque muitas vezes nas derrotas, nas situações em que nós não recebemos a resposta à nossa oração, às vezes vamos nos tornando pessoas incrédulas. E temos dificuldade de ter fé. Mas até nessa situação, o Senhor nos ajuda e aumenta-nos a fé. Até nessa situação, o Senhor nos socorre. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por isso eu quero convidar você a crer que Deus pode, sim, liberar um milagre na sua vida, transformar a sua história e colocar um sorriso nos seus lábios. Creia nisso. E vamos nos achegar com fé diante desse Deus, apresentar a Ele os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia. Nesse momento, estamos formando uma gigantesca corrente de oração, de fé, de esperança, de união. E eu quero apresentar diante de Ti todos aqueles que oram comigo nesse momento. Pessoas de todas as partes, com as mais diferentes causas, com os mais diferentes pedidos. Alguns desses pedidos estão sendo escritos aqui nos comentários. E eu sei que o Senhor já os conhece. Porque o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. Por isso, meu Deus, confiando na Tua Palavra, confiando nas Sagradas Escrituras que nos orienta a chegar diante de Ti com um coração contrito, com sinceridade, com fé, confiando nas Sagradas Escrituras que o Senhor responde a oração, o clamor do Seu povo, que o Senhor opera milagres, que o Senhor muda a história, confiando em Ti, Senhor, eu apresento cada um desses pedidos. Há pessoas precisando urgentemente de uma restauração para o seu relacionamento. Pessoas que foram feridas, maltratadas, pessoas traídas, pessoas machucadas, mas que ainda assim confiam no Teu poder, que ainda assim esperam em Ti e querem ver uma família unida, uma família feliz, uma família no altar do Senhor, para que então estes possam declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Tua Palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer isso. A Tua Palavra diz que o Senhor é poderoso para salvar toda uma casa. A Tua Palavra nos orienta, crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a Tua casa. Senhor, salva a nossa família. Olha quantas pessoas apresentando aqui os seus entes queridos. Algumas esposas apresentando o marido, alguns maridos apresentando as suas esposas, alguns casais apresentando os filhos. Alguns desses filhos se desviaram dos caminhos do Senhor e estão distantes. Alguns estão até mesmo destruindo a sua vida, porque estão escravizados pelo pecado e pelo vício. A estes eu venho pedir por libertação e cura. Senhor, eu sei que não há nada demasiadamente difícil para Ti, não há nada impossível ao Deus de Israel. Por isso, eu invoco o Teu poder e a autoridade do nome de Jesus e peço, quebra todas as algemas, todos os grilhões, as amarras que aprisionam estas pessoas nas garras de Satanás por meio dos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta essas pessoas agora. Liberta esses filhos e filhas. Alcance-os, ó Deus. Que os Teus anjos poderosos, anjos guerreiros, com espadas desembanhadas, possam guerrear contra toda a hoste maligna das trevas, contra todo o principado e potestade, contra todos os demônios que tentem aprisionar essas vidas a esses vícios malditos que destroem a vida das pessoas. Meu Deus, eu também apresento as pessoas que estão enfermas, acamadas. Pessoas, talvez, que tenham até mesmo recebido uma triste notícia dos médicos dizendo que não tem jeito. E essas pessoas encontram-se angustiadas, tristes, desamparadas. Mas eu sei que o Senhor é aquele que pode até mesmo retirar aquele que está descendo a sepultura. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é aquele que tudo pode, para o qual não há impossível. E a Tua história, meu Deus, a história da humanidade, está repleta de milagres. Onde o Senhor foi glorificado e exaltado na terra por conta de pessoas que não tinham mais jeito. Todavia, o Senhor deu jeito, porque com o Senhor agindo, nada pode impedir. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, age nessas vidas agora. Vem com a cura, vem com a restauração. Toca em cada pessoa. Todos os enfermos sejam tocados agora. Pessoas que estão enfermas no corpo, no físico, nos ossos, nos músculos, no sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, cura essas pessoas agora com o Teu poder de forma milagrosa. Que essa pessoa possa mesmo glorificar o Teu nome, testemunhando a cura milagrosa que recebeu pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, eu também Te peço para que o Senhor abra portas de emprego. Para que o Senhor toque na vida financeira das pessoas que estão enfrentando crises terríveis na vida financeira. Pessoas que precisam de um recurso. Pessoas que estão sofrendo afrontas, humilhações. Pessoas que estão com um sentimento terrível de incapacidade, de impotência. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, socorra essas pessoas agora com recursos financeiros. O Senhor pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre estas vidas. Por isso, eu Te peço, faça um milagre na vida dessas pessoas. Glorifica o Teu nome, exaltando os Teus filhos e filhas aqui na terra, meu Deus. Senhor, eu quero pedir também pelas muitas pessoas que estão com enfermidades na alma. Pessoas assombradas às vezes. Pessoas que às vezes se sentem, Pai querido, angustiadas do nada. Sentem uma tristeza terrível. Pessoas que às vezes não conseguem nem parar, às vezes com uma mente perturbada, com uma mente inquieta. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e traga refrigério, paz e tranquilidade para estas vidas e que elas possam encontrar descanso em Ti. Receba agora a Tua cura. Receba o toque do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo agora do Teu lado. Deus está do Teu lado. Deus está trabalhando na Tua vida. Deus vai operar maravilhas na Tua vida. E você também poderá ter a sua vitória, a sua conquista, uma nova história, uma família restaurada, a sua saúde restituída, as oportunidades que você perdeu. O Senhor há de colocar nas Tuas mãos. E Ele vai glorificar o nome dEle, fazendo um milagre na Tua vida. Assim eu creio e se você também crê, diga sim, Senhor, eu creio. Faça isto na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho a indicação agora de um vídeo que pode muito abençoar a sua vida. Clica nesse vídeo e assista. Deixe o seu pedido de oração nos nossos comentários. Deixe o seu like. Compartilhe o link dessa oração nas redes sociais. Onde você puder, mande para o máximo de pessoas possível. E que Deus lhe pague com uma chuva de bênçãos sobre a sua vida. Amém.